A explosão deixa vítimas nas arquibancadas da Arena Fonte Nova cenário da segunda maior simulação de ataque terrorista no Congresso Internacional de Desastres de Massa realizado em Salvador Esse evento serve para fazer, na realidade, o treinamento das forças como um todo essas quase tem mais de 20 forças aqui presentes justamente para que nesse evento a gente tenha capacidade de responder obviamente que o terrorismo é o carro-chefe desse processo mas a gente não vai dar atenção toda especial para ele Esse evento é um evento diverso, é óbvio que a gente vai estar preparado as forças estão preparadas para fazer qualquer tipo de enfrentamento caso aconteça uma ação nefasta como esta Nós vamos atuar seguindo os protocolos da Interpol na perícia criminal para determinação das causas do acidente na busca e recuperação de corpos, seguindo todos os padrões preconizados para atuação em desastres e eventos adversos com múltiplas vítimas Todo o esquema de segurança foi testado Vítimas atendidas e encaminhadas para o hospital Suspeitas de armas químicas, biológicas e radioativas analisadas Além de preparar para atuação no local do desastre A Bahia tem equipamento de retaguarda As forças não saem dos seus quartéis para aqui As forças já estão presentes, seja interna ou seja no entorno Justamente porque a nossa resposta precisa ser rápida Nós não podemos demorar muito na resposta Participaram do seminário Forças Nacionais e Internacionais como a Marinha, o Exército, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Técnica e a Interpol O registro do maior treinamento da história mundial aconteceu há pouco tempo em Londres com duas mil pessoas Então o nosso, nós teremos 1.500 pessoas envolvidas nesse treinamento aqui hoje o que com certeza vai dar aí um segundo lugar no mundo como um dos maiores treinamentos e nível de atentado terrorista talvez o maior uma vez que o nosso é para as Olimpíadas Entre as equipes que passaram pela simulação o SAMU 192 da capital está preparado para atender múltiplas vítimas Desde o momento da Copa do Mundo aqui no nosso país tivemos treinamento específico para atuarmos com múltiplas vítimas Hoje o SAMU já tem um veículo preparado para múltiplas vítimas que fica montado lá na nossa central 24 horas munido de equipamentos para múltiplas vítimas E aí E aí E aí E aí